Oi gente, tudo bem? Meu nome é Leila, sou Leila Diniz Blog em todas as redes sociais. No vídeo de hoje, abertura do sorteio, comemoração de Carnaval 2017. E eu estou aqui no meu closet porque eu queria mostrar o vestido pendurado e eu achei que aqui foi o melhor lugar para mostrar para vocês como ele é lindo. É um vestido da Zara que eu comprei, mas eu nunca usei. Por quê? Porque eu acho ele muito princesa, olha só. Deixa eu abaixar aqui para vocês terem noção. Olhem, ele é super princesinha, super bonito. Deixa eu mostrar para vocês. Ele custava R$199,00 na Zara de Londrina. Eu comprei lá. Não estava esse preço, estava um preço mais... foi na liquidação, não vou lembrar agora. Mas eu nunca consegui usar simplesmente porque ele realmente é muito princesa. Ele tem detalhes de renda, ele tem essas pequenas bolinhas que são costuradas nele. E aí, vem aqui ó, acessório, vem extra das bolinhas, caso vocês percam ou descosture. Então, essa lindeza aqui, que veste vários tamanhos. Ah, ó, eu sujei o dedinho aqui, ó. Mas eu não vou lavar, gente, porque eu não vou estragar. A pessoa que receber, passa um detergentezinho e cuida, porque ele está novíssimo. Ó, e ele é bem grandão, viu? Ele vai vestir do P ao M ou G. Vamos tirar daqui? As costas são exatamente iguais à frente, tá vendo, ó? O cavado. Ele vai vestir P, M ou G. O G talvez vai precisar usar com legging. Deixa eu ver se eu consigo encaixar aqui. O G vai dar pra usar com legging, gente. Quem for princesa, quem for delicado, quem gostar de peças delicadas, irá amar pra participar. Ah, detalhe. No sorteio anterior, vocês, as meninas, amaram o copo com estampa floral, que tem esse canudo que trava, ó. Então, o que eu fiz? Comprei mais um, só que agora é de estrelas, tá vendo? Tá com etiqueta e tudo aqui. Então, pra esse sorteio de carnaval 2017, um vestido Zara princesa e um copo canudo com estrelas, vai pra uma sorteada só. E as regras, os requisitos são simples, os mesmos de sempre. Inscrever-se aqui no canal, deixa um joinha pra mim nesse vídeo. E inscrever-se, me seguir lá no Instagram, arroba Leila Diniz Blog. E preencher o formulário com seu nome, cidade e e-mail, que eu vou deixar aqui embaixo o link. Vocês cliquem e vai estar lá, link para o formulário. Vai ser direcionado para o meu blog. Vocês vão clicar lá e serão direcionados pro meu blog. Preencho o formulário pra quê? Pra eu poder, esse formulário me dar um número. Cada vez que alguém preenche, ele me dá um número. E é com ele que eu uso o site random.org pra sortear, ok? Vou ficando por aqui, desejando um excelente 2017 pra todos. Um excelente carnaval pra todos, porque esse sorteio será de carnaval. E espero a participação de todos e que vocês continuem se inscrevendo, comentando aqui nos vídeos que eu publicar. Eu faço tudo com muito carinho. Queria ter mais disponibilidade de tempo, mas minha profissão, eu sou advogada pra quem não sabe, não me permite ser tão constante no canal. Mas é algo que eu gosto muito, muito, muito de fazer. Se quiser deixar pra mim alguma pergunta também aqui embaixo, pra me possibilitar fazer algum vídeo novo de perguntas e respostas, vou adorar responder. Pode ser dúvida feminina, pode ser dúvida do universo jurídico. Deixa aqui nos comentários que eu vou responder com o maior prazer do mundo, um vídeo de perguntas e respostas deixadas por vocês. Deixa um joinha pra mim, positividade sempre, negatividade não, porque ninguém precisa de negatividade nessa vida, nem pra mim, nem pra vocês. Beijinhos mil, fiquem com Deus, boa sorte, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho